Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz. Desafiante foi pego com sucesso e agora eu vou mostrar atualmente. Salve, salve! Nesse vídeo eu vou perder ponto até descobrir qual é a maior quantidade que você pode perder aqui na ranqueada do Free Fire, conversando de agora. O negócio é que eu quero descer de mestre, exatamente, que eu esqueci de gravar o mestre, perdi o mestre e agora eu vou perder ponto descendo até mestre. Será que quantos pontos é? Será que é 50? Será que é 60 o máximo que você pode perder se acabar sendo eliminado no começo? Bora ver, aqui quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. Tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz, olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Beleza, a qual é a estratégia? É cair no lugar ruchadão, no lugar mais movimentado possível e ir pra cima dos caras no soco. Vem, rapaz, vem pra cima dos caras na pistola, vem, 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 a minha intenção não é fazer nenhuma kill, que quanto mais kill você faz, menos pontos você perde, né? Agora tu é ruim, nem pra me, nem pra me levar, me leva aqui, rapaz. Vem, rapaz, tu vai ser eliminado por mim no soco, não é possível, hein? Quantos pontos que eu perdi? 13! Tu tá de sacanagem? Como assim só 13? Poxa, gente, tá sendo eliminado por... Oxi, placa, missão especial. Ah, esses negócios de... Negócio de primeira partida do dia, rapaz, que dá 20 pontos, não. Essa aqui não funcionou. Essa eu perdi pouco. Essa foi pouco. Mas a gente vai continuar, beleza? Vamos continuar até ver quantos pontos realmente a gente consegue perder. A meta... A meta é perder aí pelo menos uns 60 pontos, 70 pontos. Nunca vi ninguém perder 70 pontos numa lapada só, você já viu? Cara, eu acho que só antigamente a galera perdia mais pontos. Hoje em dia, ninguém tá perdendo mais pontos de nada, beleza? Hoje em dia, cara, a galera ainda tá muito boazinha comparado com antigamente. Valeu aí pelo impulso, rapaziada. Pois então é isso. Pô, cara, que viagem. E aí, o que você faz no lobby? É que eu gosto de ficar fazendo esse parcozinho. Essa pack aqui, nostalgia. Bora lá, outra partida que aqui na hora que começar é ligeiro, menino. É ligeiro, a gente já pula e já perde ponto no primeiro lugar. Esse pack aqui, no caso, vai ser Clock Tower, beleza? Esse é o vídeo diferenciado, né? É um experimento. Fazendo um experimento aqui no Free Fire. E, cara, eu não sei se esse vídeo vai pegar visualização, mas... Eu sei que esse vídeo vai ser muito útil pra você aí que tá focadando no seu desafiante e quer saber quantos pontos você consegue. Também tem muito isso. Eu tô em mestre, né, cara? Se eu tivesse desafiante, eu ia perder mais pontos ainda. Aí, é, é, esse, esse experimento aqui, cara, seria bom fazer no desafiante, beleza? Porque no mestre vai vir bem fácil. Imagina você no ouro tentando perder pontos. Você não vai perder pontos. De jeito que mateira, menino. Porque você tá no ouro. Cara, que porradão que eu tomei. Eu quero pelo menos em 50 pontos pra gente perder aqui. E aqui até, até chegar no Dima 4, viu? Vamos ao Dima 4, beleza? E já se inscreva no canal, porque aqui tem dicas. Tem dicas insana todo vídeo aí, beleza? Esse vídeo é diferenciado, mas aqui no canal tem dica que vai te ajudar a evoluir na hackeada. Então, se inscreva, ative o sininho das dedicações pra não perder esses vídeos. Agora, eu quero cair e ir... É aquele mesmo esquema, rapaz. Aquele mesmo esquema. Vê se nessa a gente perde menos 30. Toma, é, tá, rapaz. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Mas ainda pode mais. Ainda pode mais, irmão. Eu não vou desistir, não. Pra chegar em diamante 4 é o quê? É um em 150... 3.150 pontos que tem que descer? Eu tô com uns 3.200 ainda, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar em Dima 4. Nem que eu dei uma acelerada aí no vídeo. Corte algumas partes aí. Mas a gente vai chegar no Dima 4 ainda nesse vídeo. E depois do Dima 4, já é pra gente ver o histórico e ver, né? Qual foi a vez, quantos foram os pontos que a gente mais perdeu. Quanto ponto foi, que foi nosso recorde de derrota aqui, né? Cara, que experimento muito louco. Que dá pra negócio louco. Nunca tinha feito negócio desse. Você já fez algum negócio desse? Comente aí se você já fez uma loucura perdendo ponto e metendo louco pra você ver quantos pontos era que dava de perder, beleza? Cara, esse tipo de coisa, eu só vi era nas trocas. Quando os caras da Loud estavam pegando desafiante, e aí o Play Art ia lá e trollava todo mundo. Os outros caras lá se trollavam, entrava na conta dos caras desafiantes e perdia 70, 80 pontos. Pô, é doido, meu amigo. Mas naquele tempo ali, era muito trabalho pra recuperar. Mas trollar, meu, pode. Os caras focaram no top global. Aí os caras iam lá, né? Não, claro, depois que ele já tinha pegado top global, mas eles continuavam focando. Cara, que eles não iam atrapalhar também os parceiros dele a pegar o objetivo, né? Que é top global. Aí, cara, eles iam lá e... Não, mas, cara... Eles iam lá e trollavam, beleza? E, cara, eram umas 10 partidas pra recuperar menos 70, beleza? Bem, irmão, na melhor ocasião, tu recuperava em 7 partidas. Por quê? Porque o máximo de pontos que você ganhava naquela época era 10. 10 por partida. Tá doido, meu irmão. Imagina você perdendo 80 e tendo que jogar 8 partidas. 8 partidas perfeitas. Tem que ser buia. Tinha que ser buia pra você ganhar 10 pontos. E aí, você joga 8 partidas perfeitas. Isso é um dia de gameplay. Isso é muito tempo. Vai, vai, eu já vou peitar tua bala aqui. Tome. Mais, menos, mais que 33. 33! Oxente, carina. É sacanagem. Não é possível o negócio desse, não. Não é possível que o máximo que a gente possa perder aqui seja 83 pontos. Eu me... 33. Eu me recuso a acreditar, cara. Eu me recuso. Bora, umas 40. O que eu tô fazendo já? Cara, talvez eu devo cair mais rápido. Talvez, não sei. Cara, o negócio é que esse... Esse negócio da solo. Na solo é muito difícil você perder ponto. Porque depois da primeira partida. Cara, depois da primeira chance, você cai. Depois que você foi eliminado. Você ainda tem que reviver, cara. Ainda tem que reviver. Esse negócio de reviver. Repoupa muito você perder ponto. Ué, é doido, né? Esse negócio de reviver. Foi a maior gentileza que a galera botou aí pros desafiantes. Pra galera que é focada na ranqueada. Pô, testa, uma estratégia de diferença agora. Estratégia de diferença. Gente, eu não tô mais sabendo nem falar, bicho. Nem falar português. Fala inglês aqui daqui a pouco. Português não vai. Cara, vamos tentar uma estratégia diferente. Não tem mais barril. Seria bom se tivesse barril, né, cara? Se tivesse barril no jogo. Mas, cara, eu vou tentar achar alguma mina terrestre. Alguma coisa que... Pô, cara. Porque se eu caísse no final também, já ia... Já ia atrapalhar demais, bicho. Aê, mina, 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 bota, bota, bota ali, fero, li, fero. Aô, mina, coroé, amor, do coroé. Tomi. Pera, beleza. Volta ali, fero, li, fero. Clica. fica e volta um dia que pode ter outra mina até vou cair nos aberto aqui né que a gente já pode ver a gente já pode ver logo de cima onde é que tá se tem alguma mina teste por perto ou pode ser alguém também algum voluntário lixo eu tenho que perder mais do que 33 ainda não é possível que eu emite seja 33 para você que tá no mestre não é possível um negócio desse me fala aí também qual foi o maior coisa de ponto que você já perdeu corre com ele já tira coletiva coletivo que eu acho que eu peguei coletivo e aqui é só não soltar é só não soltar um GG 12 o chão que que tá acontecendo aqui é negócio de 20 pontos né sacanagem cara os cara tão me dando 20 ponto cara ou fala sério galera parece que quando você perde duas partidas seguida a galinha já vai tentar proteger você né cara ou tá muito fácil isso aí é para tá muito fácil isso aí o jogo eu não sabia que ela tava fácil desse jeito não olha e veja outros vídeos no canal aí também beleza é que tem é dica para você realmente evoluir na ranqueada porque agora eu tô acreditando que é o momento mais fácil do freefire de evoluir na ranqueada eu acho que eu tenho quase certeza meu amigo que é um momento mais no final a gente vai ver o histórico beleza como é que ficou histórico bonitinho por cara ali eu também perdi era para perder 32 cara eu me recuso acreditar que não tem como perder mais do que 33 cara eu me recuso ali era para ter perdido era 20 32 aí menos 20 né foi 12 rapaz como é que pode negócio que ele diga nada já que eu vou perder meus 40 eu vou perder meus 40 meu parceiro onde eu o que que eu vou fazer fazer aqui que que é em clock tower e cair na viagem vou cair em clock tower mesmo né que é pertinho ali e cara eu vou tentar não dar dano e ninguém tranquilo eu vou tentar não dar nenhum soco não vou acertar nada e ninguém beleza não vou acertar nada vou deixar só eles me eliminar tchau porque quando você acerta a dano quanto mais dano você faz que eu esses bagulho conta como pontuação de batalha e pontuação de batalha ferra você a perder muito né cara ela ajuda você a ganhar se ajudar a ganhar não vai perder né cara pois é caindo aqui já né papá vai ser um bobão e doido toma esse cara na tua cara aí atira meu irmão e tu é lento demais da qual é que eu vou perder mais mais que 33 pontos os caras eu lembro desse nível e foi também tem o a questão que eu tô descendo né quanto mais eu desço de patente quanto mais eu desço mais sei que é difícil perder por um pouco cara pode ser isso então será que o máximo era realmente perder 33 do mestre então não tem conversa não para você que não tem que você que tá no diamante é difícil não tem como não tem desculpa é difícil é difícil nada meu irmão é difícil é uma obra eu sei que é fácil não 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 eu não acredito eu não acredito eu caí de mestre já eu acho que eu acho que falta essa partida é minha última tentativa para perder mais do que é 33 pontos parece que é isso parece que é isso eu vou botar na também deu menos 33 porque não tem jeito parece que o limite para você perder e mestre só 33 pontos é alguém tinha que sacrificar para achar né cara então eu achei aqui ó pode ficar tranquilo porque você não vai perder mais que 33 e tá muito bom porque você ganha muito pronto você ganha mais que tem que você ganha muito você ganha até 50 numa partida boa tranquilo para pegar mesmo agora perder você não perde nada caraca tá muito bom para subir ponto da riqueada viu cara a última tentativa para perder não tem quatro pontos pelo menos 34 eu vou eu não vou ser derrotado por esse menos 33 aí não eu não vou ser derrotado menos 33 eu vou por uma hora de uma quatro vou perder mais de 33 pontos mesmo vou perder vem eu tenho que cair em cima do cara aí tem que cair pertinho de alguém aqui você você vem cá meu vem cá meu amigo toma esse cara aí na sua cara aí para você já ver onde é que já toma isso cara dele dele foi rápido foi rápido volta ligeiro ligeiro eu acho que agora vai eu já deixei o like no vídeo deixa o like só se você confia aí que a gente vai perder mais 33 ainda eu confio eu confio olha mesmo ter de 40 agora aqui eu preciso aquele voluntário de novo então deixa o like também para o YouTube sabe que você gosta de jeito de conteúdo recomendar meus vídeos para você e onde é que eu caio ficar meu irmão e fica você mesmo é risadinha mas eu não tô não tô acreditando num negócio desse não eu não tô que negócio de cartão eu ainda tenho cartão de proteção cartão de pô cara não faz nada a gente cair de mestre não quantos cartão miserável desse é que eu tenho quantos cartão que eu tenho eu tenho 11 eu não vou cair a tete eu não vou cair de patente tão cedo por cara que acabou com o meu sonho de cair de merda a quem quer receber na sua tela para você ver a melhor estratégia guia definitivo para pegar a gente não foi fácil beleza tô te esperando aí falhamos mas o máximo que você consegue perder realmente pelo visto é 33 pontos para esse vídeo da sua tela fui e